Então quer dizer que este conto aqui, ó, de A Lenda de Rico Mão Negra, ele é liberado quando a gente faz uma missão com o Tenzo aqui no refúgio de Fune, né? Então a gente tem que vir no refúgio de Fune com o Tenzo, conversar com a mulher lá, que chama Fune, e assim que a gente desbloqueia a próxima missão, já aparece esse conto aqui pra gente poder fazer, nessa região do mapa aqui, ó, nesse cantinho. Então vamos lá, vamos marcar esse conto aqui que eu estou bem interessado em saber, que eles dissem que é uma das melhores armaduras do jogo agora que tem a Director's Cut, entendeu? Pra poder ouvir esse conto, deve ser pra cá, né, mano? Pera aí. Acho que é aqui dentro mesmo, vamos lá. Olha o cara limpando a garganta, mano, ó. Vamos cair aqui na aguinha de buenas. Ô, valeu aí, John Rambo, tamo junto, irmão. Obrigado pela presença, meu brother. Prazer foi todo meu, viu? Os narizes, depois os lábios. Tamanha foi a crueldade de Rico Mão Negra. Vamos ver. De quem você está falando? Rico Mão Negra. O capitão pirata amaldiçoado que aterroriza a Ilha Iki mesmo depois de morto. Hum. Rico Mão Negra. Ele não morreu no mar anos atrás? Isso mesmo, sou o Kashi. Naveguei sob a bandeira sangrenta de Rico. As coisas que vi ainda assombram meus pesadelos. Talvez você possa me contar a história. Claro. Espero que o senhor tenha um estômago forte. Ó, vamos ver a história. Rico Mão Negra. Foi o mais cruel capitão pirata a aterrorizar a Ilha Iki. Ele cortava suas vítimas em pedacinhos. E sempre deixava uma parte para seu fiel companheiro. Um macaco perverso. Rico fez sua armadura em homenagem a um sarugami brutal. Esse demônio em forma de macaco habitava sua armadura. Seus sussurros malditos faziam Rico se arriscar. Ele usava os espólios da batalha como atrativo. O que o levou à beira da ruína. Seis anos depois, Rico Mão Negra atacou um navio de refugiados. O carregamento era de crianças. Ele jogou os jovens no mar. O samurai que os protegia foi esfolado vivo. Sua tripulação assistiu aterrorizada o macaco de Rico comer os restos. Então, veio o motivo. A tripulação de Rico Mão Negra planejou envenenar seu líder desgraçado. Ele foi apunhalado no peito. E ficou cego por conta do veneno. Só que ele se recusou a morrer. Protegido pela armadura do Sarugami. Rico incendiou o navio e fugiu com o macaco. Enquanto a tripulação queimava viva em sua tumba ardente. Antes de morrer, Rico escondeu a armadura Sarugami em algum lugar da Ilha Iki. Agora, ele assombra a costa. Um espírito vingativo que caça quem é corajoso ou tolo o bastante para buscar a armadura de Rico Mão Negra. Caralho, que história, mano. A lenda de Rico Mão Negra. E aí, Marulinhas? Seja bem-vinda, querida. Boa tarde. Ficou da hora as ilustrações nesse casinha. Então, você acabou com o Rico Mão Negra e tramou a morte dele. Alguém tinha que detê-lo. E ainda não encontraram a armadura Sarugami? Muitos tentaram, mas todos foram vítimas do espírito feroz dele. Dizem que os macacos de Iki são os olhos e ouvidos dele. Nesse caso, ele já sabe que estou interessado. Onde o seu navio afundou? Não me lembro bem daquela noite. Mas teve outra tripulante que sobreviveu. Minato. Ela passa o tempo caminhando pelo Monte Takenotsuji, tentando esquecer os horrores que vivemos. Obrigado pela história. Tome cuidado. Os macacos estão observando. Rico Mão Negra, tudo vê. Caraca, mano. Que história bizarra, hein? Ó, vamos ver aqui onde exatamente eles estão marcando pra gente poder encontrar. Na verdade, eu tenho que conversar com a moça, né? Que eles estão falando. Ela deve estar aqui dentro também, ó. Aqui, ó. Saio do refúgio de Fune e Contista de Lendas. Tá. Vamos ver aqui. Eu tenho que sair do refúgio primeiro, na real. Vasculho Monte Takenotsuji. Em busca de Minato. Mano, esse nome, Minato, é o nome de Minato Namikaze. É o pai do Naruto. Ó, beleza. Então, aqui, ó. O monte tá aqui. Eu já tenho uma viagem rápida desbloqueada pra cá. Então, vamos lá. Pra gente poder economizar tempo. Nessa parada. E a gente tem esse load extremamente rápido do jogo. Então... Ó, já estamos exatamente no lugar que precisamos vir. Ó, a moça deve estar lá em cima naquele monte ali, ó. Ó, já tem um lugar aqui pra gente poder subir, ó. Umas pedras. De Buenas. Simbora. Não faço ideia, Luizinha. Eita, caralho. Diz pra sua xamã que eu não vou me curvar. E não vou beber esse veneno maldito. Seja lá o que for. Já ouviu o meu jovem de pessoas. E aí, gente? O que é isso, mano? E aí, gente? Não faço. Não faço. Não faço! Não faço! Eu sou! Não faço! Ah! Ah! Droga! Bom que eu posso usar ponto de regeneração. Podia. Porque o cara é muito roubado. Caramba, mano. Morri pro mesmo cara duas vezes. Ah, pronto. Fudeu. Nossa senhora, agora eu tive que ter atenção aqui, viu? E aí, senhorita Mariblade? Seja muito bem-vinda, querida. Como é que você tá? Muito boa tarde. Obrigado por seguir a gente aí. Opa, aqui. Logo vai estar livre. Oh, Mariblade, obrigado. Quem quer saber? Um ronin que busca uma armadura a tempos perdida. Soube que você navegava com o Rico ou mão negra. Quieto. Ele vai ouvir. Então você acredita no que falam? Há noites em que sinto o Rico me vigiar. Ouça o macaco de estimação dele, chupando o tutano dos ossos. Parece loucura, mas eu juro que esses macacos imundos estão nos vigiando. Você se lembra de algo da noite do Mutin? Qualquer coisa que me ajude a encontrar o local onde ele morreu? Ancoramos perto da costa nordeste. Tinha alguma coisa embaixo d'água, brilhando. O reflexo da lua? Hum, era uma noite sem lua. Brilho na água. Não é muito, mas vai ter que servir. A gente caça o brilho da água, né? Descanso no acampamento de Minato até escurecer. Tá bom. Tem um lugar pra poder descansar? Ah, tem aqui. Beleza. Parece que é pra interagir. Faça-se um favor. Esqueça a armadura. Posso não, senhora. Eu tô muito curioso. E dizem que é uma das melhores armaduras do jogo, sabe? De acordo com o site que eu pesquisei na internet. Então eu tenho que achar ela de todo jeito. Ah, você veio pelo John Rambo, Mariblade. Que da hora, mano. John Rambo, gente fina demais. Mas ele tava aqui agora há pouco. Acompanhando a live também. Seja muitíssimo bem-vinda, viu, Mariblade? Obrigado demais pela presença. Ó, depois disso dali, então, a gente tem que vir aqui pra cima, ó. A baía da barreira tá aqui. Tem o penhasco da tempestade. E tá bem aqui no centro, ó. Deixa eu chamar meu cavalinho. Ó, chegamos aqui nos penhascos, ó. Tá, agora o que a gente precisa fazer? A moça falou, encontre o brilho na água na costa nordeste. Tem um lugar aqui que dá pra gente poder descer com um ganchinho, né? Ó, aqui, ó. A gente desce aqui primeiro, de boenas. Daí a gente usa o ganchinho aqui, ó. Boa, Leonzão! Obrigado, meu brother! Bironguete, depois eu olho lá as suas postagens no Whatsapps, ó. Viu? Pode ficar tranquilo. Você viu que tem uns brilhos meio loucos ali? Beleza. Beleza. A gente já desceu aqui. Aqui no local, pelo menos agora ele apareceu um rastreamento aqui no mapa, pra gente poder seguir. Calvou de boenas. Olha, estão aparecendo uns brilhos aqui. Tomei o restinho de água que eu tinha aqui. Vamos lá, então, ó. Ele falou isso dali, simbora. Tem uns brilhos aqui. Ah, tá. Ah, tá. Tem uns rastros dos macacos também aqui, ó. Olha lá, ó. Hum, tem um negócio pra subir aqui. Peraí. Vamos ver se isso aqui facilita a nossa locomoção. Caramba, mano. Que lugar da hora. Bonito aqui. Ó, continuar seguindo aqui. Já deve estar quase chegando lá no lugar que a gente tem que ir. Bem por fora dessas montanhas aqui mesmo. Ó. Caverna misteriosa. Investiga a caverna. Ah. Mano, não tô gostando disso, viu, chat? Não tô gostando disso, mano. Tô sentindo que vai dar ruim aqui. Qualquer momento. E aí, Laurinha? Seja bem-vinda, querida. Uma passagem bloqueada. Se eu acender o braseiro, talvez ache um caminho. Beleza, usamos a flechinha de fogo ali. Nossa, quero mudar a flecha aqui, ó. Beleza. O que será que a gente vai encontrar aqui, hein? Será que a gente vai encontrar aquele macaco amaldiçoado do Sekiro? Aquele sem cabeça lá, ou... Eita. Atirando pra flechinha. Então, eu tinha pensado justamente nisso, Dino. Caraca, mano. Que da hora. Eita. Várias paradas tremendo, mano. Olha os macaquinhos aqui me observando. Tudo bom, Laurinha? Graças a Deus. E por aí? Como é que tá as coisas? Fazendo uma livezinha um pouquinho mais cedo hoje. Ok. Jesus Cristo. E aí, a gente deve voltar um pouco mais tarde de novo com o jogo. Porque tá mó da hora. Mais três flechinhas. Boa. Eu não sei se eu preciso ficar acendendo todas essas tochas. Eu não vou gastar flecha com essa daqui, não. A gente precisa acender todas? Não. Beleza. Deu uma olhada na missão ali, mas então não precisa. Eu não vou gastar então com coisas que não precisa aqui, entendeu? Ah, vamos lá. Vamos entrar aqui. Eita. Vai, rapaz. Ah. Mais flechas em chamas aqui, tá? Aqui não tem mais nada. Vamos subir aqui nessa região aqui de cima. Eita. Tem um corpo aqui, mano. Caraca, velho. A atmosfera tá muito doida aqui, mano. Há um tesouro aqui. Há um tesouro aqui, sim, senhor, mas não consigo encontrar a saída, não depois de torcer o tornozelo. Parece que estou perdido há dias com esses macacos. Sempre me seguindo, vigiando na escuridão. Não devia ter dado ouvido as histórias de Kashira. Opa, deixa eu só acender essa aqui, ó. E a gente pega mais uma frechinha. Boa. Tem mais nenhum negócio pra acender aqui, não? Só na parte de cima, né? Pô, efeito de fogo desse jogo. Olha. Parabéns, Kai. Mais uma passagem pra gente caminhar. Beleza, aqui já não tem mais nada. Também não. Vamos só pegar de novo aqui mais flechinhas pra nós. Estamos chegando a algum lugar. O tesouro de alguém deve ter levado anos para juntar. Caramba, mano. É muita coisa, hein? Dá pra juntar uma grana com esse tesouro aqui. Ué, mas e agora, mano? Não, mano. O que é? Beleza Vamos continuar prosseguindo aqui Parece que tem mais um caminho Ah, chegamos Boa Bixe Maria Outro caçador Obcecado pela minha armadura E pelo poder Do Sarugami Com mão negra Você sobreviveu Não Eu renasci Na escuridão Nossa, eu vou ter que enfrentar o cara, mano Duelo no fosso das trevas A chinela vai cantar, mano Você está cego Não é uma luta justa Não Não é Nossa, é muito da hora, velho Que isso, mano Que isso Não é surpresa assim, não, Brody Não é Tchau. Uh Barato vai ser louco aqui, hein Ah, mano, que sacanagem, ele sempre acerta primeiro, mano Olha lá, não adianta Vamos lá, eu vou parar de ficar usando Toma Toma Ele tem... O cara tem uma postura ali em cima Você jamais verá o sol É o que nós vamos ver, mano Vamos lá Merda Você jamais verá o sol Ahn, tome Armadura Sarugami Imbuída do poder de um temível espírito de macaco Levando o dono a se arriscar em situações perigosas Elmo Sarugami Defesa garantida contra os inimigos De Sarugami Ok Ó, vamos lá Vamos dar uma olhada na armadura agora Que eu tô ligado que ela é bem diferente, mano Do que a gente costuma utilizar Se liguem só O aparo comum é desativado O aparo perfeito vira uma sequência de três ataques A esquiva perfeita também causa dano a inimigos próximos Todos os ganhos de determinação recebem um aumento moderado Determinação é aquela bolinha, né? Que a gente enche Ahn, os intervalos de aparo perfeito e de esquiva perfeita recebem um aumento moderado Bacana essa armadura aí, mano Ó Então é isso aí, minha gente Espero que vocês tenham curtido aí Esse videozinho mostrando aí Onde a gente pega essa armadura aqui De Sarugami Que dizem ser uma das melhores do jogo Porque modifica um pouco o estilo de gameplay Dando um pouco mais de vantagem Eles ativam algumas coisas Mas dão vantagem em outras coisas Pra gente poder utilizar também Deixa o seu likezinho Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera Vamos ficando por aqui Um beijo Gostou? Se você gostou Se você gostou É uma olhada Boupinha esquerda e direita De cada um de vocês Até mais E fomos, galera Tchau Tchau